Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus, muito bom dia para você que está chegando agora aqui no meu canal, eu sou o pastor Marcos Semião e que bom nos encontrarmos aqui para mais uma oração da manhã. O meu desejo é que Deus neste dia lhe abençoe, lhe prospere, lhe guarde, lhe proteja, que ele possa prosperar o trabalho das suas mãos e que este sábado seja extraordinariamente tomado pela bênção de Deus a sua vida, a sua casa, os seus negócios. Que você seja feliz e que a alegria do Senhor possa reinar dentro do teu coração. O texto para a nossa reflexão de hoje está no Salmo de número 80, o verso é o verso de número 14, está escrito assim no texto sagrado. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. O contínuo espírito de rebelião de Israel levou a nação a experimentar, por muitas vezes, as consequências do afastamento de Deus. Entregue ao poder dos inimigos, o povo passava por períodos sobremodo escuros e sob a constante tensão do serviço vassal. Envergonhados e humilhados, os filhos de Israel eram obrigados a suportar a zombaria daqueles que deveriam respeitá-los. Mas quanto maior a crise, maior era o despertamento para a necessidade vital de restauração em Deus. A oração de Azaf, neste Salmo de número 80, em forma de louvor, apresenta pontos importantes que representam o caminho desta restauração. Primeiro, Azaf se referiu ao Senhor como pastor de Israel. Isso está no versículo primeiro do Salmo 80. como aquele que cuida do seu povo e lhe oferece tudo de que necessitam. Segundo, Azaf cita o nome de José, o filho amado de Jacó, uma representação do amor do Senhor por seu povo. Em terceiro, Azaf também se referiu a Deus como aquele que está entronizado acima dos querubins, fazendo uma referência a Shekinah, a glória de Deus e a habitação celestial de Deus. Em quarto lugar, Azaf por três vezes recitou a bênção de Arão, um símbolo da obra sacerdotal de Cristo que opera para a salvação do seu povo. Em quinto lugar, ao destacar as obras de Deus no passado, o salmista apelou para a realização de uma obra de restauração no seu tempo, mesmo que motivado por inabalável confiança, Azaf sabia que somente uma obra de reavivamento e reforma resgataria o povo de uma situação degradante, caótica, para a posição que o Senhor lhe havia designado na terra. Com isto, podemos concluir que esses pontos destacados no Salmo de hoje constituem a nossa jornada rumo ao lar. Quando aceitamos a Cristo ou quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus e confessamos como Senhor e Salvador pessoal, confiamos de que Ele nos guiará como filhos amados, que do céu, no santo dos santos, Jesus intercede por nós e por meio de seu Espírito nos vivifica e restaura para a salvação. Efésios capítulo 6 e versículo 18, Paulo vai dizer o seguinte, Portanto, neste momento de crise global, que nossas vozes se unam em oração e súplica por todos os santos. Supliquemos pelo tão necessário e urgente batismo com o Espírito Santo. Logo do céu virá o comando. Chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Apocalipse capítulo 14, versículo 15 E todo o que for regado com a chuva seródia, este habitará nas alturas. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas, e os seus olhos verão o rei na sua formosura. Que até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, semelhante a Azaf, perseveremos em oração e ação de graças ao Deus dos exércitos que luta por nós. Então, vigiemos e oremos em nome de Jesus. Fique com esta palavra no teu coração e vamos orar a Deus. Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nos colocamos em tua presença em mais este momento, neste dia, nesta manhã de oração, aqui no nosso canal. Obrigado por esta oportunidade, por este privilégio. Obrigado por conceder a nós esta grata satisfação de poder te servir, de poder refletirmos na sua palavra, meditarmos no texto que foi escolhido para a nossa reflexão deste devocional. Obrigado a Deus, porque tu és o Deus que tem prazer em abençoar os teus filhos. Que o Senhor tem o anseio, o desejo de nos ver prosperar. Que o Senhor nos ajude em mais um dia de existência. Não retire de nós o teu olhar, não retire de nós o teu braço estendido, trazendo a nós proteção, livramento e segurança. Queremos rogar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa preservar a nossa vida. E assim como um pastor que cuida da sua ovelha, assim como um pastor que zela pelo seu rebanho, continue cuidando de nós. Somos ovelhas do seu pasto, tu és o nosso pastor, e de ti nada teremos falta. Também rogamos ao Senhor, que como o Senhor, dono da vinha, e tenha um plano e um projeto nesta grande plantação, que é o teu reino na terra. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos participantes deste reino, e que o teu poder, e que a sua glória, seja manifestado entre os filhos dos homens para fortalecimento do seu reino na terra. Oramos pedindo a tua bênção, orando pedindo a tua proteção, oramos pedindo a cura, cura para a alma, cura no corpo físico, em nome de Jesus, tu és o Deus da restituição e da restauração. Restaura a sorte desta mulher, deste homem, deste jovem, desta criança. Restaura a sorte, Senhor, do teu povo. Restaura a sorte dos teus servos. Esta é a nossa humilde oração, feita em nome e para a glória de teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus seja louvado pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. E prossegui. prossegamos firmes, constantes, crendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele é poderoso para restaurar a nossa sorte. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça agora mesmo a sua inscrição, deixe o seu like, um pedido de oração, um comentário e também, se você puder, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Fazendo assim, você estará me ajudando a abençoar muito mais vidas em nome de Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.